Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, galera. Você consegue deixar o like antes que o novo Brawler vire Super Saiyajin lendário? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera. Apresentar pra vocês aqui o novo Modern Battle Dragon Ball FighterZ Super Black Versus. Esse aqui tá um beta, tem 31 personagens. Vou deixar o download pra vocês na descrição. Deixa eu clicar aqui pra mostrar pra vocês. Como você pode ver, aqui já tem o Brawler do filme, daqueleira. Vou dar um arcade. Eu vou colocar no modo difícil. Não faz tanta diferença assim, mas eu quero mostrar mais os personagens pra vocês e como que é a luta aqui. Goku Blue, né, Kaioken. Aqui o Vegeta, Gohan, Golden Frieza. Aí nós temos o Black, o Black Rosé. Legal quando eles colocam a sequência certinha, tá ligado? Black Super Saiyajin, que não existe. Trank Super Saiyajin, Majin Buu. Olha o Kamba, que doideira, Kamba. Aí nós temos o Gotenks Super Saiyajin 3. Brawler do filme, TBS, né. Marge de Zamasu. Frieza normal. Bios. Aí tem o Frieza forma 1. Abel, Arley. Clone Goku. O Charlotte. Android 21. Vegeta, outro instinto. Olha que legal. Frost. Vegeta. Não. Vegeta ou Super Saiyajin Blue. Goku, outro instinto. Kidbull. Bardock. Céu Perfeito. Piccolo. Kuririn. E o último é neutro. O último seria aquele ali de trás, né. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um Vegeta Blue. Ah, eu tenho 11 pontos. Vou pegar só um Sheilong de leves. Contra o Goku Black. Eu tô arrumando um pouco aqui os comandos agora. Dei uma alterada pra ver se fica melhor pra mim jogar. Olha que legal os desenhos. Eles modificaram a animação, mano. Ih, caramba. Acho que tá no 4. Hum, é o 4. E o 2 que carrega. Só porque ele avançou pra cima de mim. Toma um Kamehameha. Caramba. Aí não. Ah, eu troquei o botão. Nossa. E eu falei pra vocês que ia ficar melhor, né. Nossa, um segundo eu consegui. Eu troquei pelo 4, mano. Ó, tá vendo? E esse aqui defende, mano. Ele não defendia, não. Ó, se eu empurrei o cara, o cara me empurrou e ninguém foi pro lugar nenhum. Toma. Só porque ele avançou pra cima de mim. Mais um. Se ele defender, mesmo se ele defender, já vai pro saco. Nossa, se defendeu. Agora vai mais rápido, pô. Tava no finzinho ainda. Aí o legal tem até a animação dele deitado, galera. Vamos lá. Nossa, eu sabia que ele ia fazer isso, mano. E depois que eu fui pra cima ainda. Eu fui pra trás pra tentar impedir isso. Hum. De ponto. Pô, fiz 11, mano. Pô, fiz 11, mano. Bom demais. Ah, guarda de card é sacanagem. Você nunca pode avançar muito rápido neles, mano. Quando tá assim. Porque a primeira sempre vai medir o ataque. Será que depois da segunda já vai... Olha o tanto de vida que eu vou perder, mano. Nossa, eu não perdi tanto, não. Ou vai esquivar ou vai dar tete. Defendeu? Toma mais um, então. Caramba, ele subiu, mano. Nossa, eu ia dar um tapef nele. Nossa, na cara. Nossa. Ele cortou a brisa ainda. Sabe defender? Eu também sei, meu Pacheirinho. Ah, não, mano. Jogou o poder de longe. Eu ia tentar esquivar pro outro lado, mas é errado. Vamos lá, a última. Deixa eu defender que ele vai ter que atacar. Nossa, ponto de novo, mano. Ah, cara. Fazer 14 é um pouco complicado. Sabia que ele ia dar tete, mano. Sempre quando não dá assim, o legal é que é difícil perder, mano. Esses de Klee... Caramba, ó. Mas tem, ó. Levanta. Nossa, de novo. Caramba, ele fez duas seguidas. Consegui. Ah, não. Morguei. Pra cima. Nossa, ele tenta defender, mano. E eu jogando nele. Ele esquiva. Finaliza? Nossa, eu cortei o escudo que ele tava fazendo em volta dele e consegui atravessar ainda. E finalizar com o restinho da vida dele ainda. Isso aí, Vegeta. Cara, é complicado isso aqui, mano. Goku Black Rosé. E olha que tá indo na sequência ainda. Olha que legal o Goku Black Rosé. Ele é um pouco mais forte, né? Só que esse aqui... O ruim desse aqui nível 3, ele tira muito dano, mano. Olha a foicinha na mão dele. Ai, trepou, tô com minhas costas, safado. Caramba, empatamos, mano. Que milagre foi esse? Ué. Nossa, isso me deu o crocão ainda. What? Me defendeu e jogou pro outro lado. Vai. Pega um pouquinho. Ele desceu pra tomar. Nossa. Desceu pra tomar nada e me deu um revertério ali que foi até bonito. Eu tô deitado, meu filho. Ah, mentira. Caramba, não matou. Ah. No último segundo, ele usou o teleporte pra minhas costas ainda. Eu tava sem vida nenhuma ali. Aproveitar, olha. Acabou de fazer um... Impulsão ali. E eu tô indo pra trás. Nossa, não é que é certo se virou aí mesmo. Não vai cortar, né? Cara, cortou, mano. Cortou de novo. Cara, mano. Que raiva. Cortou dois ataques que eu fiz, mano. Ai, deu tete. Ó o tanto de vida que ficou. Pensei que eu não ia ganhar ainda. Não deu muito poderzão gigantesco e não tirou tanta vida assim. Fazer isso aqui agora, mano. Só joga um poderzinho e depois vai pra cima do cara. Se vai jogar o seu, joga o meu também. E o dele, como é de cima pra baixo, ó. Tá vendo? O meu acertou primeiro. Ah. Tem que pôr o tablo errado. Toma. Aproveitar que ele tá carregando aqui. Nossa senhora. Cara, essa aqui foi uma virada bonita. Deixa ele ganhar um ponto e eu vou trocar de personagem. Ó, ganhou 22 agora, mano. Nesse daqui. O meu também. O personagem é nível 1 contra o nível 3. Tem que ganhar bastante espinha mesmo. Nossa, galera. Contra o Brawly. Eu vou lutar porque é contra o Brawly, mano. Fede o Black. Black, depois o Black, eu usei agora o Brawly. Tem que enfrentar. O único coisa ruim aqui é que ele é nível 4, né? Hum. Me deu uma biquinha na costela. Tô defendendo. Ou caiu no chão. O personagem caiu no chão. Dá pra finalizar ele assim? Só não se for um empurrãozinho? Ah, ele esquivou, mano. Consegui. Eita, capeste o quê? Empatou. Vamos lá, Vigita. Mas de cara já deu de aqui, mano. Não gosto quando dá de cara assim. Chegou bastante, mano. Nossa, eu joguei o poderzinho. Ah, ele subiu. Merda. Mano, o dele, ele consegue chutar dois poder, mano. O meu, eu consigo chutar um poderzinho só. Ô, o que que é isso? Uma segunda porrada deu touch. Não era pra dar isso. O ruim desses aqui, cara, que ilumina, é que se não enxerga nada, mano. Aí, agora deu batalha de cartas. É, agora tô perdido mesmo. Tô dando um azar pra caramba de mim aqui. Os cartas, os caras sempre mais seis, mais duzentos, minha normalzinha. Tomei e morri. Gostei, mano. Curti pra caramba esse aqui, galera. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. Dá o like na descrição, curtir, cheque, like. E até o próximo vídeo. Valeu.